Quando te vejo o coração desmonta Uma viagem no prazer, pele na pele, eu e você Dessa vez não vai me ter nas mãos, só me procura quando tem tesão Mas o coração tá querendo, mas só prazer não satisfaz Dessa vez não vai me ter nas mãos, só me procura quando tem tesão Mas o coração tá querendo, mas só prazer não satisfaz Parei, se me quiser mais uma vez a sua cama vai ter que fazer por merecer Vai ser difícil controlar tanta vontade, mas eu já tô decidindo, quero amor de verdade Se me quiser mais uma vez a sua cama vai ter que fazer por merecer Vai ser difícil controlar tanta vontade, mas eu já tô decidindo, quero amor de verdade Parei, parei com você Quando te vejo o coração desmonta, parece que o sentimento apronta Jurei que nunca mais iria me entregar pra você Mas o meu jeito de me olhar é tão covarde Rostinho de quem quer o mar, viagem no prazer Pele na pele, eu e você Pode esquecer Dessa vez não vai me ter nas mãos, só me procura quando tem tesão Mas o coração tá querendo, mas só prazer não satisfaz Pode esquecer Dessa vez não vai me ter nas mãos, só me procura quando tem tesão Mas o coração tá querendo, mas só prazer não satisfaz Parei, se me quiser mais uma vez a sua cama vai ter que fazer por merecer Vai ser difícil controlar tanta vontade, mas eu já tô decidindo, quero amor de verdade Parei, parei, parei com você Parei, parei, parei com você Parei, 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 parei com você Valeu, Brasília!